Olá pessoal, e hoje eu trouxe mais um vídeo interessante aqui no canal pra vocês. Hoje nós vamos mostrar o preparo e aplicação do ceftriaxona, esses dois antibióticos aqui, por via endovenosa. Ceftriaxona, dois antibióticos, não, um antibiótico, né? Então, eu vou mostrar aqui o preparo, certo? Veja só que o ceftriaxona vem esse diluente, ó. Tem um frasco, uma apola com esse diluente, só que por via endovenosa eu vou descartar esse diluente e usar esse frasco dessa apolazinha aí de descartar, que vocês estão vendo, né? Eu vou usar 15 ml de diluente. Olha só, mais uma caixinha onde eu vou desprezar o diluente que vem e vou usar esses aí das apolazinhas que vocês estão vendo, duas ampolas de diluente e dois frasco-ampola do antibiótico. Essa paciente vai tomar por 14, foram prescritos 14 ampolas, sendo que ela vai tomar 2 gramas a cada aplicação. Então, eu vou fazer aqui a reconstituição desses antibióticos, né? Eu vou aspirar um pouquinho aqui desse diluente e vou jogar lá nos frasco-ampola. Ela vai passar ali alguns segundos fazendo a reconstituição. Veja que eu não jogo diretamente no antibiótico, no pozinho, e sim na parede do frasco, né? É interessante pra não ver aí a quebra de moléculas e diminuindo assim a eficácia do antibiótico. Então, a gente tem que ter cautela até quando a gente tá preparando as medicações, gente. É importante. Olha só, o segundo frasco-ampola. Enquanto isso, gente, que eu estou aqui fazendo a reconstituição deste antibiótico, que é o ceftriaxona, né? Vocês vão se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha. Gente, é tão importante deixar o joinha, apertar aqui o sininho, ativar o sininho pra não perder as notificações. Os vídeos que são postados mais precisamente toda sexta-feira. Eu me esforço bastante pra postar vídeo toda sexta-feira pra vocês. Às vezes posto na terça-feira um vídeo de fisioterapia. Então, é importante vocês deixarem aí o joinha, compartilhar o conteúdo, pois eu tenho certeza que são conteúdos de grande relevância aqui, que servem muito pra profissionais da área da saúde, que estão aí aprendendo mais e mais, né? Que são novos na área da saúde, profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos. Enfim, vamos lá, vamos divulgar o canal, vamos divulgar os vídeos, gente. Agradeço a presença de todos. Olha só, agora eu estou aspirando o primeiro frasco-ampola. Veja que ela tem essa coloração amarelada, um amarelo transparente. Eu dei uma agitadinha pra não ficar aí pozinho, né? Que é importante estar bem reconstituído, bem diluído, como queira falar. Olha só, o volume total após a aspiração deu aí 20 ml. Essa seringa de 20 ml é um pouco difícil de manusear, mas a gente consegue. Então, eu vou usar, pessoal, pra essa função venosa, um scalp número 23, que é esse aqui da cor azulzinha. Olha só, a gente preenche também o scalp até sair ali uma gotinha ou várias gotinhas. É importante tirar o ar do scalp, né? Então, a paciente já está ali posicionada, sentadinha, com o braço já também posicionado. Olha só, eu vou usar luvas de procedimento, gente. É importante, no caso da aplicação por vir novenosa, a gente tá usando luvas que a gente tem contato diretamente, né? A gente tá aí, vai ter contato com o sangue. Então, a bandejinha já está preparada e agora vamos para a função venosa. Eu adiantei aqui, já garroteei o membro da paciente, tô escolhendo a veia, né? Escolhendo, tendo certeza que a veia é certa, pra não furar várias vezes, pessoal. É importante que o profissional de saúde a gente possa furar aí, no máximo, duas vezes. Se não conseguir, gente, furar duas vezes, chama o colega. Mas não fura mais de duas vezes, não. É importante saber disso. Olha só, a gente vai tracionar aqui a pele. Eu escolhi essa veia aqui do antebraço, pois é a melhor que a paciente tem, felizmente. Sei que não é legal, mas o importante é ela tomar antibiótico e ficar boa, né? Que é uma infecção aí um pouco grave. Olha só, cuidadosamente a gente aspira e aí a função venosa com sucesso, gente. Graças a Deus, essa paciente fez todo o tratamento comigo e eu não errei nenhuma vez a veia dela. Apesar de ter, ser aí um pouco trabalhosa, mas assim, a gente faz a inspeção bem feita, né? Garroteia aí de forma correta e só fura aí quando a gente tem certeza de que vai dar tudo certo. Como falei, é interessante pra você profissional funcionar, furar no máximo duas vezes o paciente. Se você não conseguir, chama o colega, porque aí você fica um pouco frustrado. A gente como profissional fica um pouco frustrado. E também o paciente, ele já fica aí um pouco traumatizado, vendo aí que você não tá conseguindo. Então, assim, de forma bem discreta, chama o colega, né? Se não conseguir, né? No seu plantão, chama o colega pra ele tentar. Mas não fique tentando várias e várias vezes, não. Então, gente, a gente vai injetando aqui, ó, lentamente o antibiótico. Veja que a cada ml aí que eu vou injetando, eu vou aspirando pra me certificar que tá na veia. Porque se eu tiver injetando um medicamento fora aí, é prejuízo, né? Pra paciente e com certeza ela vai relatar dor, né? Vai relatar dor e depois vai ficar aí com uma pele cianótica, né? Não vai ser legal. Então, a gente vai certificando, vai injetando lentamente. Veja que estamos chegando ao final aí da medicação. Espero que vocês estejam gostando aqui, né? De mais um vídeo sobre punção venosa. Eu achei melhor o pessoal tirar aí o áudio original do vídeo, pois nesse local aí tem bastante barulho. Muita gente conversando, muita gente... É música, então, pra evitar direitos autorais e impaciência. Eu achei melhor tirar o áudio e eu mesma narrar o que eu estou fazendo, né? Espero que vocês entendam, tenham paciência, né? Que tudo aqui é original. Então, olha, consegui, olha, aperta aqui um pouquinho e tira cuidadosamente o scalp do vaso. Aperta um pouquinho com o algodão. Coloca o bandezinho que eu separei lá, no preparo da bandeja. Entrega a receitinha paciente. E você agora vai organizar o postinho. Vai descartar o material, o perfuro cortante lá na caixinha. E vai organizar aí essa bagunça. Jogar essas caixas fora, tirar as luvas e preparar o ambiente para o próximo paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E até o próximo conteúdo.